Tendo Sambalá, ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, O que fazem esses fracos judeus? Permite-lhe-se a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Bom, Sambalá aqui, todo mundo sabe que é o mal, né? Quando nós tentamos nos levantar, o diabo, ele se, vamos dizer assim, que ele se quica, não é? Porque ele, tipo assim, ele quer derrubar e quer deixar no chão mesmo. Mas aí, a gente vem com a força do Senhor, e nos levantamos de novo. E aí, é a hora que ele vem debochar da gente. Debochar e, ao mesmo tempo, colocar em dúvida a fortaleza. Mas a nossa fortaleza não é nossa, é de Deus. Por isso que ele fala, que fazem esses fracos judeus. Nós não somos fracos. Nós, hoje em dia, somos os judeus espiritual, não é? Nós não somos fracos, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Mas aí, ele pega e pega e pega o debocho da gente. Eu não sei falar muito essa palavra, gente. Eu acho que eu vou tropeçar, mas vamos lá. Permite-lhe ser, leisar isso. Ou seja, isso será permitido? A gente vai permitir? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia, ou seja, ele coloca um monte de perguntas, que na verdade é um monte de dúvidas. O diabo vem com a dúvida. E a gente tem que aprender aí com a certeza. Não sim, não sei se em um dia só, mas que a gente vai levantar, vai. Porque Deus é conosco. Entendeu? A gente nunca pode esquecer de que Deus é conosco. E demora o tempo que demorar. A gente vai levantar. A gente vai levantar o que foi caído. A gente vai reconstruir o que foi destruído. Porque a força não é nossa. A força vem de Deus. Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.